Está em vigor em Mato Grosso um novo modelo para a cobrança do ICMS. A nova fórmula de calcular o imposto promete trazer benefícios ao Estado, a empresas e aos consumidores. O empresário se via perdido no meio de uma tributação complexa. Só este supermercado, por exemplo, tem 50 mil itens. Os produtos comprados fora do Estado tinham um cálculo de ICMS complicado que gerava muitas dúvidas. O gerente diz que o Estado usava uma margem mínima de lucro sobre o produto e aplicava até seis alíquotas diferentes. A confusão começava nos postos de fiscalização. Nós tínhamos alíquotas diferentes para a mesma nota, então nem sempre a fiscalização conseguia separar esse produto e acabava tendo uma alíquota ou cobrando a maior ou a menor, dependendo da situação. A reivindicação para mudar o sistema partiu dos empresários, que buscavam regras mais simples para o pagamento do ICMS. Foram três meses de intensa negociação, até o Estado criar o novo regime de arrecadação, chamado carga média. Antes, a Secretaria de Fazenda avaliava qual tipo de produto para calcular o imposto da mercadoria. Agora, no novo sistema, o que importa é o valor final da nota fiscal. O ICMS incide sobre esse valor e o ínice do imposto é único por categoria. Varia de acordo com a atividade do empresário. Com essa simplificação de termos somente uma alíquota, vai facilitar muito o controle fiscal e o nosso também, porque dentro da nossa escrituração teremos uma única alíquota para todos os itens. O pagamento permanece antecipado quando a mercadoria entra no Estado. Mas agora, segundo a Câmara dos Dirigentes Logistas, o setor terá mais segurança sobre o cálculo do ICMS. A visão que nós temos é que ficou muito mais fácil para o Estado e muito mais fácil para o empresário, porque na hora que ele vai colocar a sua margem de lucro, ele já tem o seu imposto definido claramente e não há, por parte dele, nenhuma preocupação maior de, depois de já pago o valor, o Estado voltar a cobrar alguma parte suplementar daquele imposto que ficou para trás. O Estado também vai ter vantagens, porque ele deixa de fazer cálculos muito complexos. Os cálculos anteriores envolviam 60 milhões de notas e 420 milhões de itens. Nós devemos reduzir essa necessidade de cálculo pelo menos em sete vezes. Então, para nós, também reduz custos, diminui a necessidade de investimento. Para ter acesso ao sistema, o contribuinte deve estar em dia com o fisco. Caso contrário, são aplicadas as velhas regras, que usam as margens de lucro como referência. Também não entram no regime empresas que são beneficiadas pelo Super Simples em Mato Grosso e já possuem cargas de impostos menor. Alguns produtos que seguem leis próprias de tributação do ICMS também ficam de fora. Entre eles, fumo e bebidas, combustíveis, energia, medicamentos, veículos novos e usados e materiais de construção civil. Esse último setor já vem adotando alíquota única de 10,15% desde o começo do ano. Vai ser repassado aos preços conforme o giro da mercadoria. Como nós já estamos com essa lei há mais de cinco meses, quase seis meses, eu acredito que todo o comércio hoje, todo o empresário já repassou isso para os custos. Por quê? Estoque médio de qualquer empresa no mínimo em 90 dias. Então, eu acredito que hoje o consumidor é o grande beneficiário.